A entrega dos certificados marcou o encerramento do curso de produção de alimentos artesanais oferecidos pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Presidente Dutra que é afiliado ao Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural O evento aconteceu no prédio do Crais do bairro Santa Maria na última quinta-feira Estavam presentes os vereadores André Jardins, Wallace Alves e Zinaldo Bezerra e o prefeito de Presidente Dutra, Raimundinho do Audiolar Por duas oportunidades o prefeito já esteve presente, prestigiou, gostou e fizemos a parceria e hoje estamos entregando certificado de duas turmas do curso de produção artesanal de alimentos Produção artesanal de alimentos é a pessoa aprender a trabalhar com massas, bolo, biscoito, salgados e pizzas Durante anos, a frente da presidência do sindicato, a frente do Senar aqui no município a gente não tinha vontade de entrar, de efetuar o nosso conhecimento aqui dentro do município e a gente era barrado Mas agora na gestão do prefeito, seu Raimundo, nós conseguimos estamos hoje finalizando um segundo curso e temos mais um terceiro curso que está acontecendo hoje lá no auditório da prefeitura Então assim, é uma parceria que está dando certo parceria que está dando certo e a gente só tem a agradecer Em nome do Senar, é só agradecer De acordo com a Secretária de Junta de Assistência Social, Gisele Albuquerque o curso abre um leque de oportunidades para quem quer aprender no ramo da alimentação artesanal E essa parceria tem trazido essa independência financeira a essas famílias que são atendidas pelos CRAIS através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da Secretaria de Assistência Social Durante o curso, os 30 participantes tiveram noções e adquiriram conhecimentos sobre os cuidados necessários e a preparação de diversos alimentos A gente fica muito feliz em poder participar desse momento histórico onde várias pessoas foram capacitadas e vão montar seu próprio empreendimento Isso gera emprego, gera renda A gente parabeniza toda a equipe da Secretaria de Assistência Social e o prefeito Raimundo Aldo Alá que tem esse olhar sensível ao povo de Presidente Dutra e em especial a população menos favorecida Só quero agradecer a prefeitura e ter dado esse curso e qualificar o povo no mercado de trabalho Isso é a gestão Raimundo Aldo Alá, uma gestão voltada ao nosso povo Tenho certeza que muita e muitas coisas vêm para a Presidente Dutra porque nós temos um gestor compromissado com o nosso agente e com o nosso povo O curso tem como objetivo principal capacitar os produtores rurais aliados buscando fomentar a geração de emprego e renda Isso demonstra compromisso da gestão do prefeito Raimundo Aldo Alá em capacitar essas pessoas para que eles tenham um trabalho e procurem sua independência financeira Isso demonstra o comprometimento da gestão do nosso prefeito para que as pessoas possam se qualificar cada dia mais e ter o seu próprio trabalho Se for para trabalhar em algum restaurante, tranquilo Se for para montar seu próprio negócio, tranquilo Então é só colocar em prática esse aprendizado ao qual foi repassado aqui pelo Senado Inclusive algumas pessoas já estão fazendo isso Já trabalham por conta própria, já abriram sua pequena empresa e hoje já conseguem se autossustentar São relatos como esses que deixam a gente mais feliz Então testemunhos como esses que estão na matéria Tiveram duas participantes que já tem seu próprio negócio Inclusive uma é a Big Lunch Vamos divulgar isso aí porque é aquele lema que o Senado tem Aprender, fazer, fazendo E foi aprendendo e fazendo que Ruth Leine dos Santos e Francisca Cléa concluíram o curso de alimentos artesanais e já se transformaram em pequenas empreendedoras A importância é o aprendizado, né? Que a gente aprende e a gente pode lucrar com isso A gente fez o curso e através do curso a gente garante a nossa economia, né? Com o trabalho a gente vende bolos, salgados e com o dinheiro que a gente vende a gente pode comprar o material e comprar algumas outras coisas também, né? É muito importante o curso, você fazer quando tiver as outras pessoas que quiserem fazer porque vai ter mais é muito importante você fazer para o aprendizado e para a economia no bolso também, né? Eu sempre tive vontade de mexer com lanche, com comida, tudo Aí através desse curso, graças a Deus consegui Eu estou fazendo lanche, eu faço bolo, pudim, pastéis, coxinha, pizza Nós temos também açaí, nós vendo também açaí, moreninha, de tudo Graças a Deus Está no começo, assim, pô, devagarzinho Mas todo dia eu estou vendendo minhas coisinhas Eu boto todo santo dia Se você quiser ir me visitar Eu moro no povo Alago Grande Fica perto do bar do Fábio Mas lá não que você chegar lá, você vai ver a placa Bigs Lunch, viu? E hoje a renda do Big Lunch, já consegue manter a família? Está um pouquinho, mas com fé em Deus eu vou conseguir mais e mais Porque nós estamos... já Graças a Deus, já está um rendinho boa E com fé em Deus eu vou conseguir mais e mais, viu? Eu já começo a ficar feliz em saber que nosso povo de presidência do Luta está feliz E o melhor de tudo, ajudando essas pessoas a poder ter uma renda extra E poder se autossustentar Como pessoas aqui que já falaram Que já estão começando a abrir a própria empresa Não só a parte financeira Eu sei que a parte financeira é muito importante Como você mencionou Em tudo tem que ter o equilíbrio, tem o financeiro Nós estamos hoje Numa vida Mas nós precisamos também dar felicidade Para as pessoas que estão próximas da gente No caso, a maioria for do senhora Ela vai agradecer o marido com um bolo Um bolo de qualidade Um filho, um neto, um amigo Já uma felicidade no lado de todos os que estão aqui presentes Algo que jamais tinha acontecido aqui no município Essa importância da gestão com essas qualificações para a população Mas é quando se tem uma gestão com equilíbrio Que olha para todas as áreas E eu já tenho essa experiência Que eu sempre digo às pessoas A gente não podemos só pensar no coração Que é uma das partes mais importantes do centro Nós temos que ver todas as partes Do dedo, do pé, o cabelo Assim eu estou fazendo na gestão do presidente Duto Olhando para todas as áreas Na saúde, na educação Na assistente social Nas ruas, nas vicinais E na segurança E em toda a nossa sociedade Presidente Duto A entrega dos certificados Levou um momento de felicidade Para todos os presentes E tudo isso acabou se transformando Em uma grande festa Música Música Música